Você veio, pediu, chorou e a Show de Cozinhas vai te atender. Agora os eletrodomésticos... E até 10 pagamentos fixos, que nem a cozinha também, 10 pagamentos fixos e a taxa de juros... Igual 2... 2,46 ao mês. Show de Cozinhas, preço campeão. É importante, prestação de serviço. Então você quer comprar a cozinha? Quer comprar a cozinha montadinha? Já com fogão, depurador de ar, o micro-ondas, o lava-louças? Área de serviço? É agora, vamos lá. Você tem a cozinha toda esquina e latina, 17 peças, 10 parcelas de R$ 150. Os eletrodomésticos estão aí só para ilustrar, certo? É o preço só da cozinha. Você tem a promoção dos puxadores na faixa. Tá legal, você pode escolher personalizar a sua cozinha. Por objeto, por computador. E olha, minha gente, eu vou falar o seguinte, aqui na Show de Cozinhas você tem uma cenaria própria. Você tem vendedores, projetistas e montadores que a gente acompanha com radinho... ...para dar um melhor atendimento para você no dia da montagem. Aqui, Léo. Você tem a cozinha Delano Solari, Porta Informica, Diagonal e Marfim. São, na verdade, 5 peças, 10 parcelas de R$ 87 e você pode complementar com a área de serviço. Para deixar tudo combinando, inclusive, ao contato de passar roupa, cabineiro... Do jeito que você quiser, eles vão fazer um projeto personalizado, certo, Léo? Olha, vender cozinhas é o seguinte, não é tirar o pedido, é chegar lá, montar, ter compromisso com o consumidor. Aqui na Show de Cozinhas nós vamos passar para frente até o telefone do nosso Ombro Sber. Muito bem. Semana que vem você vai ter. Isso é o respeito ao consumidor. Segunda, sábado, para uma loja perto de você ou qualquer informação, 222... 3311. Domingão você tem Lapa 3862-6180. Pinheiros 8814563. E no seguinte shopping, você tem Interlar Interlagos. Interlar Aricanduva. Lar Center. Casa Imóvel. Decor Center Miguel Estefano. Decor Center 2 Enchieta. E você tem no Lar ABC, tá certo? Show de Cozinhas. Você quer comprar, nós temos, vender, vem conversar com a gente e aproveita.